Já estou por conta, pois perdi as contas das canções que eu fiz Em sua homenagem, porém foi bobagem, ela não me quis Estou apaixonado e sempre ao seu lado, eu queria estar Pois será o inferno, passar os invernos, sem poder te amar Assim já é demais, assim já é demais Assim já é demais, não se importo mais Assim já é demais, não se importo mais Já estou por conta, pois perdi as contas das canções que eu fiz Em sua homenagem, porém foi bobagem, ela não me quis Estou apaixonado e sempre ao seu lado, eu queria estar Pois será o inferno, passar os invernos, sem poder te amar Assim já é demais, assim já é demais Assim já é demais, pois não se importo mais Assim já é demais, assim já é demais Assim já é demais, pois não se importo mais Eu não se importo ficar sem os likes e sem os sininhos maravilhosos Olha, a dupla que vai chegar agora, depois de assim já é demais Eu não se importo mais, olha, esse é original Original, mas esse que comanda São Paulo São Paulo pode ficar sem essa voz, olha Que coisa louca, que coisa linda Olha, imagina os dois juntos, olha Assim já é demais Eu não suporto mais, cacete de like E aí Música